Fala galera, Ziegfeld aqui na área né galera, hoje pra trazer só uma notícia pra vocês, é claro do grande Ragnarok Eternal Love né galera, pra quem não viu esse jogaço aqui ó, que é mano, é exatamente o nosso Ragnarok clássico, só que para os mobiles galera, esse jogo é incrível, mano, é o jogo pro cara se viciar mesmo, o cara dedicar ao jogo e mano, conquistar muitas coisas galera, mas como esse não é um vídeo de apresentação, é sim na verdade a grande notícia do lançamento dele oficial no Brasil galera, exatamente mano, esse server que eu tô jogando aqui é o Cia, então eu já joguei um pouco, já aprendi, até fiz alguns vídeos aí pro canal e vou continuar fazendo até a data do lançamento, porque galera, com esse anúncio eu garanto que mano, você não vai poder ficar de fora, é Ragnarok velho, então vamos entrar no site dos caras galera, se liga, olha que coisa mais linda galera, Ragnarok, na verdade o site é o R.O. R.O. Mel global né, R.O. Mel Olha só, Aventura Clássica voltou, pré-registro para servidores NA, Norte América, SA Sul América, mano, e tá escrito ali Brasil, mano, Brasil, tem NA, SA Brasil, ponto. Oceania e Sul da Ásia, então esse é um lançamento que vai englobar todo mundo de uma vez, finalmente, cara, galera, eu tô me sentindo muito feliz, porque diferente de muitos games que fala lançamento global, mas sempre exclui o Brasil, Ragnarok não mano, Ragnarok incluiu no lançamento oficial global, nós estamos dentro galera, E dentro desse site já tem aqui o pré-registro né, então pra fazer o pré-registro, você pode vir aqui ó, colocar Brasil, e colocar o seu número bonitinho que eu vou pôr o meu, e olha aí que delícia, parabéns pré-registro completo, notificaremos você assim que o jogo for lançado, então galera, você pode dar um like aqui, dando like lá direto na página que também ajuda, porque mano, o pré-registro tá trabalhando aqui ó, tá vendo o tanto de pré-registro que já foram feitos, E nós temos aqui ó, a cada patamar que ele atingir com o pré-registro, a gente vai ganhar prêmios pra começar no game né, então se chegar a um milhão de registros, a gente vai ganhar uma skin exclusiva mano, então esse é o meu trabalho para o Ragnarok, já antes dele chegar no Brasil, é galera, façam este pré-registro cara, façam o pré-registro, manda esse vídeo pra todo mundo, porque mano, o game é incrível galera, aqui mostra algumas das coisas, Mas eu mesmo já fiz vídeos falando da maioria das coisas que tem, não da maioria não, na verdade tem tanta coisa que eu não falei de nada, eu só dei umas dicas em algumas coisas, mas galera, olha o detalhezão, idiomas disponíveis, inglês, português mano, chinês simplificado e coreano, o game vai vir traduzidasso em português, que delícia, mano, gravity, olha só, gravity tá aqui galera, muito obrigado, finalmente cara, A gente vai ter um MMO de qualidade extrema pra jogar galera, certo? Ou seja, vamos aproveitar mano, desse game, porque ele é incrível galera, sério, o Ragnarok, pra quem não viu, ele vem com basicamente o mesmo game que era no PC, só que com muitas diferenças aí, muitas coisas parecidas e muitas diferenças, mano, um mapa enorme galera, muitos mapas pra você desbravar, Muita coisa pra você fazer, monstros pra enfrentar, diversos, e mano, o que eu nem posso, cara, não tem como não falar, galera, Ragnarok, eu acho que é um dos games mais completos em classe e personagem, cara, você vai conseguir montar o seu personagem do seu jeito, a sua cara, a sua forma de jogar, porque Ragnarok é realmente incrível, Que nem o meu champion aqui, ó, que eu, mano, adoro champion, mas eu também adoro muito assassino, mas eu gosto também do arruaceiro, e aí, o que que eu jogo? Eu vou jogar de champion, vou jogar de champion, vou meter porrada, o que mais que eu tô com martelo? Galera, vocês tão sentindo essa delícia, as musiquinhas, até o gol, até a porrada, pra minha nostálgica, ó, mano, é delicioso, mano, vamos jogar, vamos jogar Ragnarok, esse é o server que já foi lançado, mas galera, o server chega aí em janeiro, ali, se eu não me engano, pro dia 9 ou dia 15, agora eu não sei o dia, mas é em janeiro, então, já tá chegando, é mês que vem, faz o pré-registro e vamos jogar, Porque eu garanto que esse é um dos poucos MMOs que você pode falar, esse vale a pena ser jogado, fechou? Então, não esqueçam, o link do pré-registro tá na descrição aqui, deste vídeo, galera, compartilha pra todo mundo, porque o negócio tá monstro, e também não esquece de seguir o Zigão aqui também nas redes sociais, tem muita coisa pra gente lá, e vamos se ver nesse mundo de Ragnarok, porque, mano, eu vou dominar um castelo, e aí, depois eu deixo vocês entradas no meu castelo pra tirar foto. Valeu, galera!